Música Você acha que eu não estou nervoso? Não é mole não encarar essa plateia, a história desse festival, um festival fundado junto com a Universidade de Brasília, um festival que discute desde a sua fundação com a juventude que vai, que aplaude, que participa. É uma honra muito grande isso. Música Estou saindo daqui revigorado de energias, entende? Ao lado do meu irmão especialmente. Isso foi pra mim uma coisa fabulosa. E ela chega no momento exato, quando eu estou no transcurso do término de um filme. Então preciso da energia, preciso desse impulso, preciso dessa homenagem. Vamos ser sinceros, sem pudor nenhum. Eu acho que depois de 80 anos de vida e quase a metade da minha vida aqui em Brasília, eu só posso dizer que eu mereço. Música Mesmo com a condição financeira, né, de arrocho financeiro, aí da própria Câmara Legislativa também, nós prestigiamos o evento e somos mais um dos patrocinadores oficiais desse evento. Então assim, a cultura é uma forma também, né, de gerar renda, de gerar realmente uma cultura da paz. Um festival como esse nos honra muito. Música Foi a primeira vez no festival, gostei bastante. É um festival, enfim, já com anos aí, quase 50 anos já de edições. E dá pra ver que realmente ele mobiliza todo o setor de cinema nacional aqui pra esse evento. E hoje o filme foi justamente sobre isso, né, sobre o fazer cinema, né. Esse tipo de oportunidade de debater o próprio fazer audiovisual, cinematográfico, as questões que envolvem desde uma perspectiva técnica até uma perspectiva filosófica, conceitual, é um... De alguma maneira é uma camada importante, né, é uma leitura crítica sobre um modo de produzir sentido, de intervir na sociedade. Então é uma forma de você ampliar a percepção das pessoas sobre a própria experiência do fazer cinematográfico, fazer audiovisual. Então, e é uma oportunidade que nem sempre a gente tem, né. Música 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 Música